Salve, salve, salve rapaziadinha Pra quem não me conhece, eu sou o Memorizezinho FF na voz E tô trazendo pra vocês hoje um efeito muito bravo Que é o de câmera lenta Pra você tá aí se desempenhando nos seus highlights Já a câmera lenta é igual a de PC Muito braba, tropa Já tamo aqui na tela inicial do aplicativo do nó de vídeo Já vamos apertar em News Esperar dar aquela carregada Já vamos apertar no maisinho vermelho Já vamos apertar em Mídia Já vamos apertar em Vídeo, tropinha Esperar Vamos pegar uma parte aqui, daquela parte que a gente quer Deixar em câmera lenta Espera carregar, pronto Agora a gente vai apertar as três barrinhas Vai em Time Improach O Pitch Off Roll 8 Aí já vamos apertar lá embaixo no azul, no correto, tropinha Pronto, aí a gente já fez o primeiro passo O segundo passo agora É a gente Vamos apertar agora no quadradinho onde está nosso vídeo Já vamos em Stretch Lá embaixo, vamos deixar aqui em 50 Que de 50 ele vai pra 500 Que é a parte que ele vai deixar super lento, tropa Super Agora o que a gente vai fazer, que é o mais fácil Aperta lá do lado da casinha Lá do lado da casinha, lá embaixo Pra exportar ele Já vamos deixar em 180p Aperta lá em Resolução 180p FPS A gente tem que deixar em 60, tropinha Que é um bagulho muito alto, entendeu? Isso é super alto O FPS dele Pronto Agora o que vocês vão fazer Vão apertar do lado da casinha de novo Que ele vai exportar o vídeo Eu vou estar pulando aqui Porque como eu já exportei, né? Eu vou estar mostrando pra vocês agora lá no Capcult Agora aqui na telinha do Capcult Vamos lá no nosso vídeo que a gente exportou E como eu cortei só essa parte aí Vou estar dando uma crescida aqui, tropinha Pra mostrar pra vocês Como que eu vou estar botando ele aqui O foco é que vocês não podem se perder no momento da bala Entendeu, tropinha? Deu a bala, puf, câmera lenta Vocês não podem perder essa parte Vou estar cortando aqui Tentar cortar aqui do jeito certinho Pra mostrar pra vocês Aí, dei a bala Agora eu vou cortar Tropa, vocês não podem esquecer do tempo Entendeu? Vocês tem que cortar certinho Pra ficar o tempo certinho Entendeu? E no final do vídeo aí Eu vou estar mostrando o vídeo Que ele já exportado E como ficou a câmera lenta De Tropinha, espero que vocês gostem do vídeo Indica pro seu amigo Pra ele fazer aqueles highlights Brabo Tamo junto, tropinha Se inscreve no canal E vambora Tchau 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 Tchau